E aí Oferecimento Laluê roupas e acessórios Rede Faz Farma Restaurante Pimenta Romã Viação Atibaia Olá, sou o Cris Siqueira e estamos começando mais um programa Cine Cultura A sua revista eletrônica cultural semanal Sempre trazendo muita informação, cultura e entretenimento Pra você que sempre acompanha o nosso trabalho Começando pelas dicas de filmes Duas dicas super legais com o filme Atos de Violência e Um Dia para Viver No quadro Sala VIP, dica de presente para o Dia dos Pais Gente, todo pai merece esse carinho especial Cine Cultura traz uma dica super legal Cinema, o que assistiu no cinema no próximo final de semana? Temos o filme Mega Tubarão Que vai estar rolando o trailer aqui no Cine Cultura Na dica de negócios e serviços Temos o Encontro de Chefes Que rolou no convém de supermercados Várias marcas importantes do mercado Se uniram e apresentaram O Encontro de Chefes com ótimas dicas Super legal, você vai conferir como foi Esse evento no programa de hoje E no teatro, como sempre, fechamos o programa Com duas peças de teatro que estão em cartaz em São Paulo A primeira peça que vamos conferir é o Mal Entendido Que está em cartaz do Sesc Pinheiros Estreou na última semana Um elenco super carinhoso Recebeu o Cine Cultura Um bate-papo super gostoso E vamos fechar o programa com uma peça Que estreia nessa semana A peça Um Panorama Vício da Ponte No teatro Raul Cortez em São Paulo Grande estreia Quem nos recebeu foi Rodrigo Colombardi e Sérgio Mamberti Então relaxe, fique à vontade Que o Cine Cultura está entrando no ar Primeira dica do Cine Cultura Vai ser com o filme Atos de Violência Que tem Bruce Willis voltando Mais um papel coadjuvante Ele tenta vingar a morte da sua família E um grupo todo se junta para auxiliar Quer ver esse trailer? Se segura com o tiro, vai rolar agora Conheça a equipe de entrada Abaixe, abaixe, vamos Bora Ela está morta Mais de 600 mil pessoas são traficadas pelas fronteiras internacionais por ano Bem-vindos ao Clã McGregor Saúde Saúde Bom te ver Olha só quem saiu da gaiola E aí irmão É sério Vai se divertir com eles Que eu vou sair com as minhas amigas Tá certo Então tenha cuidado Por último Mas não menos importante Um para roiva 190 Qual é a sua emergência? Minha irmã foi sequestrada Vou fazer o que estiver ao meu alcance Para encontrar a minha Você sabe o que esses lixos fazem? São especialistas Alternam os locais de espera Eles movem as pessoas Todas as pistas levam a esse cara Você o conhece? Investigo ele há dois anos Deixa para os policiais o trabalho A polícia não vai encontrar ela, Brandon O que vamos fazer? Vamos à guerra O que esse babaca está fazendo? Ah, esse cara é focado, hein? Quando a polícia não pode fazer nada O que temos aqui? Vim sim, os rapazes dele caíram numa emboscada ontem Deixa que a polícia faça Deixa a polícia fazer o quê? Violência é a resposta Não importa se é do FBI Não importa se é da narcóticos Você precisa encontrar eles E fazer esses desgraçados como exemplo para todos Pro chão, pro chão! Eu quero que pegue uma foto da Mia E coloque na sua mente Depois esqueça de si mesmo Agora é só sobre ela Você e seu irmão estiveram no exército No Iraque, não foi? O que eles estão fazendo é ilegal e perigoso Não podemos fazer nada Nós podemos Vocês têm 24 horas Está ajudando eles? Talvez eu devesse estar Esta é nossa família A Mia é nossa família Vai nos levar até ela Tá, eu levo vocês lá Não me importa se eu morrer Não me importa se eu vou para a prisão Eu não vou parar até eu encontrar Atos de violência Um dia para viver com Ethan Hawke Eu sou fã desse ator Faz muito filme legal E esse trailer você vai gostar, gente Ele é um assassino Que ganha uma segunda chance Quando seu empregador traz de volta a vida Mas temporariamente Quer saber o que vai rolar? Ele tem 24 horas Para mostrar tudo isso Vamos ver? Meu nome é Travis Conrad Eu dei minha vida toda a agência Até que eles me mataram Hoje eu me mataram It took minha família It took minhajal projeto Ele me mataram Qu harder eu continuar? Eu não terei Hoje eu tenho You have less than 24 hours to live. Mr. Conrad, finish one last job and you'll live to see tomorrow. You have no idea what you've done. I'm gonna come at you with everything I've got. Send a strike team to find and kill me. You're gonna have to get creative. These guys don't play nice. Neither do I. He's one hell of a weapon. With nothing to lose. It's at my wife. I took my son. So you can either walk away, or I'm gonna walk away over your dead body. Send somebody back for the bodies. No Salgados Filadélfia, você encontra qualidade com preço justo em toda a sua linha de salgados, sucos e lanches. Com a mais deliciosa coxinha da cidade que você encontra em diversos recheios. Como frango, pernil, frango catupiry, frango cu cheddar e ainda coxinha de um quilo. Além de mini salgados para festas e eventos. Venha saborear as delícias do Salgados Filadélfia em dois endereços. Na loja 1, que fica na Avenida São Paulo, número 786. E loja 2, na Avenida Major Alvim, número 1200. Ou faça a sua encomenda pelo telefone 3402-1978. Salgados Filadélfia. Qualidade com preço justo. volume 3402-1991